Estamos de volta aqui no Jornal Farol, jornalfarol.com.br E hoje o nosso entrevistado aqui no Coluna Spot é o diretor do Museu de Arte Murilo Mendes, o professor Ricardo Cristófano. Meu muito obrigado por você estar aqui conosco no Spot dessa semana, viu? Obrigado. Obrigado a você, Guilherme, pelo convite. Imagina. Hoje nós vamos falar sobre uma doação de acervo que foi feita ao MAM. Em 2020, foram comemorados 100 anos de nascimento de uma artista pioneira na gravura abstrata no Brasil, Fyga Ostrower. A exposição individual Fyga Ostrower, comemorando o seu centenário, reúne 75 obras doadas ao MAM pelo Instituto da Artista. Ricardo, como que se deu essa relação, essa chegada do MAM até a Fyga Ostrower? Bom, a Fyga Ostrower foi certamente uma artista muito importante na trajetória da arte brasileira, no século passado, ainda é uma artista muito importante, além de ser uma grande gravadora, reconhecida não só no Brasil como internacionalmente, ela também era uma teórica da história da arte, dedicada a escrever livros, fazer palestras, uma grande conhecedora da teoria da arte. E houve uma aproximação no passado muito grande entre Fyga Ostrower e Murilo Mendes. Fyga Ostrower teve, inclusive, em certos momentos, uma relação estreita com o Murilo Mendes através de cartas, através de aconselhamentos, inclusive, relacionados a obras de arte, a oportunidade de aquisições de obras de arte, porque o Murilo Mendes era um colecionador de obras de arte. Então, nós temos, inclusive, no museu, algumas cópias de correspondências mantidas de Murilo para Fyga, de Fyga para Murilo. E quando essa coleção chegou a Juiz de Fora, ela chegou com algumas obras de Fyga Ostrower. Mesmo antes dessa instituição se transformar no Museu de Arte de Murilo Mendes, quando ele era Centro de Estudos Murilo Mendes, já ocorreu uma aproximação com a Nônia Ostrower, que é um dos filhos de Fyga Ostrower, que hoje tem a fundação Fyga Ostrower e que cuida da sua obra e da divulgação da sua obra. Já naquele momento, pequenas doações haviam sido feitas e uma exposição da Fyga havia sido constituída nos primeiros anos do museu, mais com obras emprestadas do que propriamente com obras, como a gente fez recentemente, mesmo que virtualmente, com obras que pertencem ao museu. Então, essa aproximação é uma aproximação antiga da artista com o poeta e é também uma relação de existência dessa instituição, Centro de Estudos Murilo Mendes, posteriormente Museu de Arte Murilo Mendes, através da fundação Fyga Ostrower, criada por sua filha e seu filho, a partir do falecimento dessa artista. E qual você acredita que é a contribuição desse acervo para o MAM, especificamente? Isso engrandece enormemente a instituição e a coleção. O Museu de Arte Murilo Mendes é um museu universitário, então é um museu que depende de verbas federais, depende de repasses de verbas para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele tem um orçamento muito equilibrado, hoje ele é muito equilibrado, no sentido assim, nós temos ações ali que são ações contínuas de conservação, preservação, a própria programação do museu é mantida através disso, mas é muito importante que a gente mantenha numa instituição como essa, que a gente chama de parcerias, o que a gente vai chamar de instituições congêneres, que podem trabalhar para que, de alguma maneira, exposições possam transitar entre essas instituições, abaixa o custo, porque o problema hoje é de trazer uma exposição para a Juiz de Fora, uma grande exposição para a Juiz de Fora, é o custo, principalmente o custo relacionado ao seguro de obras. Então, muitas vezes a gente deseja trazer boas exposições que estão circulando no Brasil como oportunidades, e a gente esbarra um pouco nisso. Então, a instituição vive com um orçamento muito restrito, e nesse orçamento a gente teria também a oportunidade, em alguns momentos, de adquirir obras, a oportunidade de adquirir obras. Hoje a gente ampliou o acervo da coleção Murilo Nentes a partir de obras modernas e contemporâneas, muito fruto dessas parcerias que provém, então, de colecionadores, de instituições e até de artistas vivos, que se oferecem a doar obras de outros artistas ou deles mesmos, e uma comissão interna da instituição, que avalia essas doações, ela faz esse trabalho permanente, que é um pouco completar essa coleção, que é um pouco dar uma visão mais abrangente do modernismo brasileiro, uma vez que a pérola do museu é essa coleção de arte moderna brasileira e internacional, que provém dessa coleção do poeta Murilo Nentes. Mas, nos últimos anos, nós temos uma política até bastante agressiva dentro do museu, no sentido de ampliar a nossa coleção e de fazer com que essa ampliação também possa gerar programação. Hoje nós temos aí pelo menos mais de 100 obras que são provenientes de doações e de editais que a gente participou, concorrendo com outros museus para receber essas doações, que são obras que não foram mostradas ainda para o público, muito em função da pandemia. Mas essas doações também geram todo esse movimento, essa curiosidade de um perfil novo, de artista, um recorte diferente que pode ser feito na coleção. No ano passado, por exemplo, nós recebemos um lote bastante significativo de obras que foram apreendidas pela Receita Federal. Hoje a gente faz parte de um cadastro nacional, são poucos museus que fazem parte desse cadastro, você precisa ser um museu que contenha um selo emitido pelo IBAN, a chamada de museu registrado. É com esse selo que a gente entrou nesse cadastro. E a partir do momento que a gente está nesse cadastro, a gente pode participar desse tipo de edital, ou seja, e é uma participação no sentido conceitual, da justificativa do porquê você quer essas obras, da qualidade do trabalho que você desenvolve. Então, não é uma avaliação para esse ou para aquele, porque aquele já tem. É uma avaliação objetiva, feita por especialistas, do que representaria, então, a nossa instituição, para a nossa instituição, receber essas obras. Então, nesse lote do ano passado, vieram obras do Vic Muniz, por exemplo, um artista brasileiro radicado em Nova York, muito importante. Recebemos Emmanuel Nassar, Ademir Martins, que é um artista também que transitou dentro do círculo de Morelo Mendes, e isso foi importantíssimo nesse sentido. Então, a gente está sempre com uma política agressiva nesse sentido de estarmos sempre atentos a essas oportunidades. E o Instituto Faiga se constituía como uma oportunidade, no sentido que essa instituição estava, então, promovendo várias exposições pelo Brasil do centenário de Faiga. Nós, numa parceria, programamos essa exposição para acontecer em Juiz de Fora no ano passado, infelizmente, por conta da pandemia, a exposição não aconteceu, no sentido de ser realizada no espaço físico e com visitação. Os museus todos no Brasil permaneceram fechados praticamente no ano passado e boa parte desse ano, mas nós construímos, pela primeira vez, uma galeria virtual, que é um simulacro de uma das nossas galerias. Essa experiência pode ser vivenciada pelo público do Morelo Mendes, a partir de um link que está no nosso site. E a exposição da Faiga foi ali mostrada, quer dizer, no sentido de que essas obras que nós recebemos, elas compõem essa exposição virtual e foi a nossa forma, inclusive, de homenagear essa artista e de homenagear também a instituição, na figura principalmente da Noni, que muito generosamente entendeu a importância da amizade de Murilo com Faiga e de termos mais obras da Faiga, pelo menos obras sobre as quais, porque Murilo escreveu sobre a Faiga Ostrover, isso é importante, ele tem textos críticos sobre a Faiga Ostrover. E nem sempre, na quantidade de obras que nós possuímos, essas obras do museu espelhavam tudo aquilo que Murilo Mendes falava da Faiga, era muito restrito. Então, essa possibilidade hoje se ampliou. Hoje a gente tem praticamente obras de todas as fases da Faiga Ostrover. Não só obras, nós temos matrizes de gravura, matrizes originais de gravura que também nos foram doadas. Ricardo, deixa eu te dar, Ricardo. Para quem não conhece, qual a importância da Faiga Ostrover para as artes brasileiras? Então, o Brasil tem uma história, vamos chamar assim, com a gravura, que atravessa o século passado. essa história vem desde os anos 1910, 20, no sentido da gravura inserida dentro do contexto do que a gente chama arte moderna. Porque a gravura também é exercida na arte popular, por exemplo, é muito comum as pessoas conhecerem, por exemplo, a literatura de cordel, que é ilustrada através de uma técnica chamada xilogravura. Essa técnica é exercida há muitos anos no Brasil e tem uma tradição popular. Essa mesma técnica existe dentro do contexto da produção artística moderna, tanto europeia, com muito rastro, com muita história, desde a Idade Média, e depois, no Renascimento, a gravura é praticada por importantes artistas da nossa história. E, no Brasil, a gravura tem uma relevância, principalmente numa fase expressionista, ela teve uma relevância com artistas importantes no início do século. Na Semana de Arte Moderna, a gravura se fez presente. E, depois, quando chegam às tendências abstratas no Brasil, principalmente depois da década de 40 e, de forma mais acentuada, na década de 50, você vai ter importantes artistas gravadores, principalmente mulheres, uma geração de importantes mulheres gravadoras, dedicadas principalmente à xilogravura, à gravura em metal e à litogravura, que são as três famílias de gravura, técnicas diferentes, que predominam na gravura moderna e contemporânea. A Fai Gostrover é importantíssima, porque, além de ser uma das primeiras a fazer gravura abstrata no Brasil, ela é uma teórica da arte e ajudou enormemente, inclusive, não só a difundir essa técnica, como também a difundir o papel da mulher na arte brasileira. sempre se fala isso, na expressão sempre majoritária masculina, nas artes, nos museus, mas o Brasil tem uma tradição de muitas mulheres artistas, boas artistas, e com grande importância em nossa história, na nossa história da arte moderna e contemporânea, e a Fai Gostrover faz parte, apesar de não ter nascido no Brasil, chegou muito jovem, mas fez toda a sua carreira aqui e é uma artista muito respeitada, muito estudada, principalmente, inclusive, porque ela escrevia, uma facilidade que ela tinha de escrever sobre teoria da arte, não teoria da arte no sentido da história da arte, ela escrevia sobre o processo de produção artística, ela escrevia sobre a perspectiva do que a gente chama de poética, o que está na cabeça do artista, ou o que é essa reflexão que o artista faz no momento em que ele está às voltas com o seu processo de produção e proposição artística. Então, essa é uma literatura muito rara, Fai Gostrover também é uma pioneira no Brasil em escritos dessa natureza, você tem escritos dessa natureza modernos muito importantes, por exemplo, Paul Klee escreveu, Mondrian, Kandinsky, vários artistas escreveram sobre o processo de produção artística, mas muito poucos artistas brasileiros se aventuraram nesse campo literário, ou seja, no que a gente chama uma outra literatura da arte, talvez menos conhecida do que a história da arte, que é a estética, que é a chamada poética, é muitas vezes o artista versando sobre o seu processo de produção ou sobre o processo de produção que perpassa o métier artístico, é uma reflexão que serve muito para os artistas, no sentido do que a gente vê, principalmente em língua portuguesa, pouca literatura, nesse campo. Então, ela tem essa importância porque foi também já nos anos 70 para 80, muito conhecida por esse tipo de escrita, por esse tipo de abordagem. Uma geração enorme foi influenciada por seus livros. Vocês prepararam uma exposição totalmente online, como você disse, e como você sente a adesão do público a essas exposições de forma online? Olha, Breno, os museus, de uma forma geral, no mundo inteiro, eles estão muito atentos ao que está acontecendo, esse fenômeno, que é você fazer um trabalho, um trabalho profissional, bem organizado, bem pensado, conceitualmente bem amarrado, no que se refere à propagação da instituição pelas redes sociais e pelas plataformas digitais, ou seja, a utilização da internet como um espaço de propagação, de divulgação, de conhecimento dos acervos e de missões que essas instituições têm. Isso era, na verdade, algo que vinha acontecendo já, eu diria, desde os anos 1990, quando a internet começa, de certo modo, de abrir essa possibilidade. Então, você tinha ali os museus criando páginas, disponibilizando seus acervos. Essa foi a estrutura básica, no início. Hoje, a gente tem percebido, principalmente, eu diria, de alguns anos para cá, que o perfil do tipo de atuação do museu dentro de uma rede social ou da internet, ele vem se modificando. Ele não é mais apenas um espaço de divulgação, ele é também um espaço de produção de conteúdo, o que é completamente diferente, o que exige, inclusive, profissionais diferentes. Então, as equipes, hoje, museológicas, bem montadas, elas têm que contar com outro tipo de perfil, inclusive, de profissional. Quer dizer, não são só os museólogos, não são só os especialistas em arte, restauradores, pessoas ligadas à espografia e curadores. Você também tem que ter um trabalho que a gente poderia chamar de marketing museológico de produção de conteúdos, de desdobramentos desses conteúdos que os museus podem produzir, e é importante que eles trabalhem nesse lugar, eu chamaria nesse novo lugar, e que é o espaço, que eu diria, quase que de sobrevivência também. Então, eu diria que, na pandemia, isso ficou muito evidente. Os museus, que estavam já um pouco mais preparados, conseguiram rapidamente se adaptar a essa nova realidade. E alguns que já não tinham nenhum trabalho tiveram que realmente se desdobrar, porque, como uma instituição fechada, você acaba ficando muito isolado do público. Bom, o Museu de Arte Murilo Mendes, como um museu universitário, ele tem uma facilidade de manter uma interface com os cursos de graduação. Então, ali atuam os profissionais que estão em formação, inclusive, como estagiários e bolsistas de vários cursos da universidade, do curso de comunicação, do curso de design, do curso de artes, do curso de cinema, do próprio curso de artes, onde estão ali pessoas sendo formadas para atuarem como educadores no campo da arte, professores de arte. Então, ali é um campo também fértil de formação dos nossos alunos. Isso é muito importante. Isso cria uma vantagem para o Museu de Arte Murilo Mendes, desde que essa vantagem seja bem aproveitada. Então, a gente tem setores que, de certo modo, conseguem dialogar com os cursos de graduação e de pós-graduação, viram um espaço muito experimental, o que eu acho que é bom, quer dizer, porque o que a gente tem visto muito é um museu copiar o que o outro está fazendo, que é o mais fácil, fulano está fazendo assim, então vamos fazer. O museu não só é esse lugar em que as pessoas vão ali se deparar com obras de arte fixadas em paredes. O museu é uma experiência muito mais abrangente, é uma experiência física, a gente vai chamar, é uma experiência, eu diria, sinestésica, de envolvimento do sujeito, que começa já na entrada, no acolhimento, no trabalho educativo, nas informações de texto, no som do lugar, na ambientação do lugar. Hoje a obra de arte contemporânea, ela dialoga muito com o espaço físico, muitos trabalhos dialogam com o espaço físico, e eu não sei, eu acredito pouco, que essa experiência possa ser transferida para o espaço digital. Eu acho que é possível no espaço digital uma outra experiência, não a mesma, entende? Então, eu acho que é importante o museu reabrir, é importante que a gente crie condições sanitárias, favoráveis, para que o museu possa reabrir o mais rápido possível, não só o nosso, mas todos os outros museus. E o quão importante é as cidades, da importância cultural de Juiz de Fora, terem esses museus? Quais cidades no interior do Brasil têm dois museus dessa natureza? Eu diria que pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas cidades que não são capitais no interior do Brasil têm, eu diria, o privilégio de ter dois museus com coleções tão ricas como o Museu Mariano Procópio e o Museu de Arte Murilumim. Então, é um privilégio de Juiz de Fora ter essas instituições. Existe alguma previsão de abertura do MAM e como que você vê essa abertura desses museus em outras cidades? Eu acho que hoje no Brasil, a situação está muito diferente entre as regiões e as cidades. Eu acho que para reabrir o museu você precisa mesmo ter essa segurança, ter essas medidas necessárias, talvez restrição de público, grupos menores, visitas agendadas, são boas medidas que eu tenho visto e acho que por aí essas coisas são acertadas. Em relação ao MAM de Juiz de Fora, o MAM é uma instituição ligada à própria reitoria da universidade, ele não tem autonomia, ele depende de decisões que passam pelo Conselho Superior da universidade e esse mesmo Conselho Superior ele tem uma resolução que proíbe qualquer atividade de qualquer natureza presencial nesse momento a não ser atividades básicas. O museu tem funcionado de uma forma muito restrita com atividades que são necessárias para manutenção do seu próprio acervo e da sua própria estrutura física. Então os funcionários vão ali muito esporadicamente fazer atividades que dizem respeito inclusive ao processo de conservação e preservação do próprio espaço que é necessário. O espaço não pode ser fechado porque ali você tem acervos com controles climatológicos que precisam ser monitorados dia a dia. você precisa estar atento ao que está acontecendo ali pelos documentos pelas bibliotecas e também de alguma maneira esse movimento ele vai sendo aumentado à medida que vai havendo mais segurança. Então nós não temos perspectiva de abertura essa perspectiva de abertura ela será sinalizada pelo Conselho Superior da Universidade quem tem na verdade o poder de deliberar isso no momento certo. nós estamos nos preparando no sentido de termos já agendas para exposições assim que isso acontecer e aí nós vamos reabrir também dentro do que esse próprio Conselho determinar se nós vamos ter grupos menores esse controle que eu acho que ainda vai ser necessário até o final do ano mas hoje fora sim você conhece uma cidade que congrega estudantes de todo o Brasil não é tão simples assim falar vamos voltar às aulas não é para o JTF quando fala isso você tem que pensar um pouco nessa nessa medida ou seja você vai trazer para cá mais de 20 mil estudantes não só da região de Juiz de Fora da região mas de os estudantes que foram para vários lugares do Brasil e que nesses lugares do Brasil a situação da pandemia é diferente é uma situação tipo Olimpíadas vai vir todo mundo para cá então não é tão simples reabrir a universidade há de se pensar nesse contexto então eu acho que a universidade está sendo muito muito responsável muito prudente mantendo o que é possível manter entendeu e fazendo as coisas funcionar da melhor forma possível da maneira remota é lógico que eu como superintendente do museu guardo enormes expectativas quero muito que o museu reabra o mais rápido possível mas sei que isso não depende de mim nem das pessoas que ali trabalham no museu depende desse contexto maior do Brasil poder realmente superar essas dificuldades que está tendo para avançar e a gente fazer isso com segurança e a exposição da Faida fica online até alguma data específica? Ela vai ficar online sempre ela vai ficar online sempre agora nós vamos inclusive nesse projeto começar a fazer outras exposições porque ali foi criada uma maquete eletrônica dessa galeria e ela é quase é um simulacro perfeito dessa galeria nós fizemos dessa primeira galeria e agora nós vamos fazer da galeria de cima então a gente tem pensado muito nessas estratégias de mesmo se a exposição ocorrer as próximas exposições podem ocorrer nas galerias e pode existir essa versão da mesma exposição para que pessoas que não estão em Juiz de Fora possam visitar e ter uma visão geral dentro dessas maquetas eletrônicas elas são mundos virtuais você pode navegar é bem interessante o aplicativo que foi utilizado você pode navegar se aproximar da obra ler informações sobre a obra dar zoom na obra observar a obra mais de perto é uma experiência bem bacana bem diferente a gente tinha feito alguma coisa assim dentro da pandemia nós fizemos um primeiro protótipo ele funcionou parcialmente não era tão perfeito porque era uma galeria imaginária não era uma experiência de parecer que você está dentro do museu como é essa agora que foi inaugural nessa nova versão desse aplicativo que a gente está utilizando toda a faiga permanece assim acho que a data passou a gente tem uma expectativa agora de uma grande exposição que comemora a chegada da coleção ao Brasil com o lançamento inclusive do primeiro livro catálogo da coleção apesar da coleção já estar aqui há muitos anos nunca foi feita uma publicação que reproduzisse e com textos críticos que reproduzisse todas as obras da coleção Murilo Mendes essa publicação está quase pronta e a gente espera que se não for para o final desse ano no início do ano que vem a gente possa abrir essa exposição comemorativa como também lançar esse livro catálogo que será importante também porque é o primeiro é a primeira publicação dessa natureza Bom a coluna spot vai ficando por aqui em primeiro lugar eu gostaria de agradecer enormemente Ricardo Cristóforo diretor do Museu de Arte Murilo Mendes pela presença aqui no Jornal Farol muito obrigado viu Ricardo eu agradeço a você Breno agradeço a quem está nos escutando também oportunidades é sempre bom falar do museu e convidar todos a visitar nossas páginas nas redes sociais nossa página na internet até que o museu reabra será um prazer ter vocês nesse lugar para quem não conhece um museu maravilhoso um museu muito importante para a nossa história de Juiz de Fora no contexto universitário e no Brasil e para quem enfrente do jeito que dá muito obrigado obrigado a você para quem quiser visitar a exposição da FAIG é só entrar no site museu de arte murilomendes.com.br acesse também o nosso site jornalfarol.com.br e o nosso Instagram arroba jornalfarol jornalfarol informação à luz dos fatos até semana que vem Tchau.